Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália do nosso canal, Natália Play, tá bom? Hoje estou iniciando aqui mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá bom? É... Gente, vocês vão ficar sabendo de um babado que está acontecendo aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos logo para esse vídeo super legal. Já peguei aqui minha chave, estou indo buscar a Brian. Assim, gente... É... A gente estava num contrato da casa, aqui que a gente está morando em Caruaru. O contrato estava... Ah, sim, está tudo dentro do prazo, tá bom? Mas, tipo, aconteceu uns problemas, a pessoa, que é dona da casa, a proprietária, que, tipo, rompeu o contrato e queria que a gente saísse o mais rápido possível, porque ela quer morar na casa agora e tal. Gente, mas é, tipo, muito complicado, porque a gente tem duas crianças, gente. É... Rola todo um processo de mudança, sabe? Tudo, né? E a gente está dentro do nosso direito e todo mundo sabe como é que é fazer uma mudança, como é se mudar. Imagina você receber, tipo, uma notícia que você tem que se mudar hoje e ter que cuidar de tudo isso, encontrar uma casa, um pessoal para fazer a mudança, tudo isso. Então, tipo, não dá. A gente não vai sair agora, porque a gente está dentro dos nossos direitos. E é isso, gente. Só dando um adiantamento para vocês entenderem que a gente está se mudando da casa que a gente está e a gente vai para outra melhor, tá bom? É isso. Nesse momento eu estou aqui, ó, cruzando o pátio. Aqui era um show. Um show, umas apresentações que estava tendo. É... É... Evangélico, tá? Foi tudo bandas evangélicas. O pessoal da igreja aí se apresentando. Aí agora está desmontando. E é isso, gente. Eu estou atravessando aqui o pátio. Por ali, ó. Para ir buscar a Braia na escola. E quando voltar, né, vou dar logo um lanchinho a ele, a comidinha a ele. E quando voltar, a gente vai logo no cartório. Anda mais um bocado para ir no cartório, gente. Então, o vídeo é basicamente esse. Estou muito ofegando e cansada para mostrar um pouquinho do meu dia aqui para vocês, tá bom? É basicamente isso, só mostrando um pouquinho para vocês. Dá até para ver o murro lá embaixo. É tão lindo lá a vista, gente, a noite. Eu fui uma vez, tá bom? Que um amigo me levou. E, tipo, a vista de Caruaru lá de cima é muito linda. Vale super a pena, tipo, quem vem aqui e conhecer. E também conhecer o Alto do Moura. Tá bom? Então é isso, gente. Gente, é isso. Eu já estou aqui. Em frente ao açaí. Vou atravessar logo aqui na frente. Para chegar na escola. Porque eu, tipo, estava na correria em casa. Estava cuidando do meu sobrinho, resolvendo umas coisas. Aí, tipo... Perdoem a zoada, tá, gentinha? Porque aqui, vocês estão vendo, ó. Vem aqui na pista. Enfim, aí já estou, tipo, atrasada em cima da minha hora de buscar a Brian. Mas é logo ali na frente. E é isso, gente. Depois a gente vai correr lá para o centro. Para ir no cartório resolver um monte de coisa. É isso, é isso. Até mais. Gente, a escola é bem aqui, ó. Do lado do quartel. E vou esperar aqui o sinal abrir. Para mim poder atravessar, para buscar logo o meu anjinho, né? Então é isso. Esperando aqui o sinal abrir. Para... Ali vem um monte de carro, ó. Para ir buscar logo ele, gente. Que a hora já está passando já. Sinal abriu. Ali, ó, gente. Abriu. Então está na hora de ir agora. A escolinha dele fica logo ali. Onde está aquele pessoal? Olha ele lá na frente. Aqui é o quartel. Aqui, ó. Não dá para ver direito, mas é o quartel. Tem do outro lado também. E é isso. As criancinhas já vêm ali saindo. E eu estou indo lá. Gente, cheguei aqui agora. Para buscar meu amor. A salinha dele é essa aqui, ó. Que é o pré 2A. Eu cheguei aqui para buscar ele, tá bom? Gente, peguei ele agora, ó. A gente está saindo aqui da escola. E estamos indo, passando em casa. Indo para casa agora, nesse momento. Para eu levar vocês para resolver umas coisas junto comigo, tá bom? Então aguardem. E é isso. Bora, se forra. Então, gente. A gente está chegando agora, ó. Ali perto de casa. Aqui nessa rua. Sim, inclusive a gente vai se mudar para essa rua aqui, ó. Virando ali. A casa é super perfeita. É grande, gente. Bem espaçosa. Muito maior. 10 vezes maior. Do que essa que a gente vai sair. Espera, meu amor. É, tipo, Deus só, às vezes só coloca a gente em situações para, como prova, para a gente ir para outra melhor, né? Ele nunca tira a gente de uma coisa ruim para botar em outra pior. É sempre uma melhor fé, sempre. É isso. Dá a mão, Anjinho. E é isso. Estamos indo para casa. É isso, gente. Saindo aqui. Na carreira. Estou toda descabelada. A gente está saindo agora porque a gente agora vai em um cartório. Resolver o problema da casa. Cheguei. Tomei um copinho de leite e um copinho de água, gente. Para recuperar as forças. E é isso. Ainda tem branha para levar na feira literária. Tá bom. A fafica. E é isso. A gente está indo lá agora. Não sei que horas a gente vai chegar. E é isso. Vai ser o dia todo de correria. Então, gente. A gente está chegando aqui no cartório. E é isso, gente. Vamos dar adiantamento aqui no processo do aluguel da casa. E é isso. Olha, gente. A gente veio aqui agora na loja dos salgados. Isso aqui é doce, gente. Pastelzinho doce. Tem bastante coisa aqui, ó. Está por dois reais cada salgado. E a gente veio aqui agora. Isso aqui é nosso baratrinho. E é isso, gente. E é isso, minha gente. Estou lanchando aqui um enroladinho. Refrigerante. Os meninos estão ali, ó. Está ali, dali com o Kevin. O Breno está aqui. E é isso. A gente deu uma paradinha aqui para lanchar. Resolveu o negócio da... Sobre o cartório. Sobre a casa. E tipo, a gente agora está aqui no centro. A gente veio aqui lanchar. Não foi meu amor. O Breno está aqui. A gente veio agora lanchar. E é isso, gente. Deu tudo certo hoje. E é isso que temos por hoje. Está bom? E aqui. Agora já é noite. Eu trouxe vocês. Mais para esse fimzinho aqui de vídeo. Está bom, gente? E olha só a praça como está cheia. Aqui é a Via Parque. Está bom? E está assim. Gente, cheia. Cheia de gente. Porque os caminhões da Coca-Cola vai passar por aqui. Está bom? Todo enfeitado. de Natal, com renas, Papai Noel. Enfim. Vai ser aquela coisa linda. Então, todo mundo, tipo, se reuniu. Veio para cá o pessoal. Está vendo? Trouxeram as crianças. E vieram para cá. Está vendo? Para Via Parque. Olha lá embaixo está cheio de criança. E é isso. Aí todo mundo quer ver. Todo mundo está animado. Aí ninguém sabe se vem de lá. Se vem de lá. Ou se vem de lá. Ninguém sabe. Mas está todo mundo aqui. Está cheio de gente. Está vendo? E é isso. É isso, gente. Quando estiver passando por aqui. Aí eu mostro mais para vocês. Está bom? Aí eu mostro mais para vocês. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.